Obrigado Random! Boa tarde! Oh, bom dia Brasil! Ryanair vai para Marseille Ele 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 vai para Marseille Boa tarde, Madeira Woman Spotter! Obrigado! Ele vai para Marseille Obrigado, Mika! Muito obrigado! Muito obrigado! O Ryanair está prontos para Marseille 05 para Marseille E aí Praatir Espanha. Buenas tardes. Buenas tardes para Espanha. 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 Obrigado.